Fala pessoal, vídeo sobre o evento com mais uma armadilha, já tem ali um entorno com entalho, já vou batendo ali pra ficar bem firme, deixo bem firme mesmo Pega essa peça aqui, um quadripé com a lança no meio e já vai ser meu gatilho, faça aqui o nó de porco, encaixa, vai ficar perfeito pessoal Essa aqui é pra pegar paca, cutia, capivara, cateto, catitu, javali, porco selvagem, encaixou Aqui eu já vim com a isca cenoura, que é pra encaixar ali perfeitamente, pode usar também batata, epima, macaxeira, vários tipos de isca, abóbora Valeu pessoal, então agora abre o laço ali, dá uma ajustadazinha e faça aquele cercado em volta ali, de vareta, de 40 a 50 centímetros Pra o animal não roubar por trás nem pelo lado, ele tem que vir pela frente, ali onde ele vai ser desarmado, pegar ele pela parte, pela cabeça ou pelo seu meio Agora eu vou fazer o segundo desarme, comprovando a eficácia da armadilha, onde eu coloco ali a isca novamente, abro o laço E aí vamos lá pessoal, bem aberto o laço, use cabo de aço, aqui é só demonstração, acorda ok? O animal vem, tem tem, pronto, aí você teria uma caça pra se alimentar